Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui a limpeza desse casal aqui de Agaporne. Ele é um macho malva, portador de opalino e possível portador de canela. Ela já é uma fêmea opalina violeta. Então eu vou tirar o ninho deles aqui. Olha lá, casal bonito. Eu vou tirar o ninho deles aqui pra gente poder efetuar a limpeza. Já tirei o ninho deles aqui, ó, o ninho de número 5. Meus bebezinhos. A gente retira os filhotinhos. Todos muito bem alimentados. Olha o tamanhozão desse filhote. Essa aqui que é uma clarinha, ela é uma fêmea. É uma cremina. Agora que nós tiramos já o filhotinho, nós vamos fazer a limpeza aqui. Mudei a câmera aí de lugar pra eu conseguir limpar aqui dentro. O que que a gente vai fazer? Nós vamos esfregar todos os cantos. Todos os cantinhos. Muita bem escuro, como vocês podem ver, ó. Muita bem escuro, como vocês podem ver. Vamos jogar isso aqui fora. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou jogar esse resto aqui fora também. Vamos lá. Feito isso, nós vamos colocar a maravalha limpa. Uma maravalha nova aqui dentro. Eu tô aqui com meu saquinho. Você não precisa colocar muito. É só o suficiente pra dar uma forrada no fundo. Olha lá. Só o suficiente pra dar uma forrada no fundo, tá? Agora nós vamos devolver os filhotes aqui dentro, tá? Os filhotinhos... Ai, meu Deus do céu. Larga, seu irmãozinho. Larga. Põe eles com cuidado, tá, gente? Larga, amor, meu dedo. Larga o dedinho, larga. Aí vocês colocam eles aí. Eles vão se ajeitar. A Gaporn gosta de ficar empoleiradinho, ó. Vocês podem ver. Eles começam a ficar um em cima do outro já. E é só isso, gente. Não tem muito segredo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou devolver eles ali pro papai deles. Não se esquece aí de se inscrever no canal. Curtir o nosso vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.